Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites, e galera, vamos estar assistindo aqui um trecho, cara, que está fazendo o Wilberan sendo cancelado pela comunidade do Xbox, né, e esse trecho está aqui nesse título aqui, do como as mídias físicas valorizam tanto, é um corte do Flow Games, a gente vai estar vendo aqui, teve um corte bem pequenininho no Twitter, então prefiro acompanhar aqui diretamente nesse corte aqui que está um pouco mais longo, acredito que não seja todo ele falando só disso, mas vamos lá, vamos ver essa parte aí, e vamos entender se de fato é o Wilberan sendo cancelado de forma justa ou não, vamos ver aí. É interessante o que você falou, Wilberan, que esses jogos que vão sair day one no Game Pass, não faz sentido você comprar, ainda menos mídia física, que a Xbox, inclusive no Brasil, falou que vai parar de vender, vai parar de vender, já parou, já. Então, eles valorizam muito, né? Por que você compraria um título desse? Forza. Forza é o melhor, por quê? Só pra dar o contexto, pessoal, parece que o Wilberan passou desinformação com relação aos jogos que saem do Game Pass, sobre a questão de mídia física do Xbox ou não, sobre essa primeira parte, a Microsoft, de fato, vai parar com as vendas de mídia física, ou já parou com as vendas de mídia física de Xbox aqui no Brasil, entendeu? Os que você vê vendendo ainda em mídia física nas lojas, são os lotes anteriores, que ainda não venderam, entendeu? Forza sai direto, todo ano sai um Forza quase, né? Forza ou Motorsport, beleza? Eles intercalam, Forza Motorsport, Forza Horizon, basicamente. Cara, eles saem do Game Pass, dia 1, beleza, daqui um ano, eles tiram do Game Pass porque vê essas licenças do jogo. Tira lá, GG, quem tem o FIFI, tem, joga, quem não tem, não joga mais. Tá, vamos lá. Provavelmente uma das primeiras coisas que o pessoal criticou o Wilberan, ah, depois de um ano não é bem assim, fica mais tempo, cara, esse é só um exemplo. Isso aqui que ele tá falando não é só, não é uma coisa tipo pra você levar a risco. Ele tá dando um exemplo bem simplificado, pode ser em dois anos, três anos, como algumas pessoas estão falando, é só um exemplo. É claro que eu entendi que algumas pessoas, ah, mas ele pode estar afastando o público mais leigo, o público mais simples. Sim, mas aqui ele só deu um exemplo, bem específico, específico do tipo assim, ah, vai ficar um ano, mas ele poderia falar dois anos, por exemplo. Que eu sei que os jogos aí do Xbox, os Forza, não fica só um ano na loja da Xbox ou durante o Game Pass. Eu sei que não fica só um ano, entendeu? Mas aqui é só, ele só tá dando um contexto, ele só tá dando um exemplo. Ele podia dar um exemplo até mais exagerado, fica três, quatro anos, entendeu? Que não fica todo esse tempo. Mas vamos continuar aqui. E só tô falando dos Forças mais novos, os Forças antigos até ficam bastante tempo na loja aí, né? O que vai acontecer com quem tem a mídia física? Vai continuar jogando. Quem não tem? Quem não tem, não joga mais. E é por isso que o preço do Game Pass já era. Tá, aqui ele pulou a parte que eu sei que o pessoal reclamou. Ah, não é bem assim, saiu do Game Pass e você não joga mais. Vamos lá. Eu sei que o Weberan pulou essa parte. Quando a Microsoft vai retirar um jogo como o Forza, o Motorsport ou o Horizon da loja, ela gera, do Game Pass, ela também tira da loja, impossibilitando você de adquirir. Quem comprou continua jogando, normal, vai poder baixar. Só que ela faz um aviso um mês ou dois meses antes que ela vai fazer esse processo aí de retirar do Game Pass e também vai sair da loja e se você quiser continuar jogando, você vai ter que comprar o jogo. Ou se você tiver mídia física, caso seja um Xbox Série X ou os Xbox antigos, você vai continuar jogando. Entendeu? Eu sei que ele pulou essa parte, mas dá pra entender, né? Eu sei que dá pra entender. Não precisa forçar a barra como se ele tivesse falado algo mega super absurdo. É interessante, entendeu? O Redfall saiu agora, né? Mas é um jogo que não sai do Game Pass. Não, ele não sai do Game Pass. Ainda, se amanhã, sei lá, der um grupo na Microsoft, a gente vai tirar o jogo do Game Pass porque o pessoal não tá jogando, a gente vai tirar da biblioteca velha, mas o preço da mídia do Redfall vai explodir de um jeito. Porque a única forma de jogar o Redfall vai ser a meia dúzia de gente que... Ah, não, não vou jogar no Game Pass, não vou comprar aqui a caixinha. Ah, mas o que ele falou demais aqui também, que vocês tiltaram nessa parte aqui? Ele deu o exemplo se o Redfall for retirado da loja. É, mas não vai ser retirado, a gente não sabe, cara. Eu não sei se tem música de direitos autorais no Redfall, não sei. Entendeu? Ele só deu um exemplo e isso é normal. Pra você do Xbox, que é uma coisa tão absurda, que nunca mais usou mídia física na sua vida, isso é uma coisa mais normal do mundo é acontecer isso. No Playstation aqui, quando o jogo é retirado da loja digital, qualquer jogo pode ser até o Godzilla que vocês costumam zoar e que eu paguei caro, e que eu tenho certeza que se eu botar a R$ 600 o troço vai vender no mesmo dia praticamente, o preço da mídia física dispara. E a coisa mais normal do mundo é acontecer. Saiu da loja digital, os caras vêem que saiu da PSN, o Cavalos Zodíaco era vendido a R$ 30, R$ 40, alma do soldado. Foi só sair da loja, foi pra R$ 120, no mesmo dia praticamente, na mesma semana. Hoje é vendido em uma média de R$ 150, você pode achar mais barato, pode conseguir, beleza. Entendeu? Eu já vi aí nego vendendo R$ 80, R$ 90, mas o preço médio é esse aí que eu tô falando. R$ 100 na casa ou R$ 150 se não tiver mais caro, porque faz meses que eu não olho. Pode ser que tenha caído também. Então, cara, não tem nada demais nisso aqui que ele tá falando. Nada demais. Isso é a coisa mais normal do mundo. Ainda mais do Redfall, que deve ter sido um jogo que vendeu pouquíssimo de mídia física. Pouquíssimo. Mídia física, né? Porque vinha um código, não era? Não tô lembrado se... Não tô lembrado se vinha um código. Não, acho que vinha mídia física mesmo. Deve ter falado uma bobagem. Deve ter vendido pouquíssimo. Então, se esse jogo for retirado da loja um dia, a mídia física do Redfall vai valorizar pra cacete. Isso é coisa normal. O jogo pode ser uma merda. Mas vai valorizar. Isso é comum, cara. Não tem nada demais no que ele tá falando aqui, velho. Não comprou a mídia física. Não tem uma dúvida, então. E se você, assim... Opa! Se você, assim, por exemplo, o Redfall mesmo. Você comprou a mídia física. Aí, beleza. Você jogou e tal, mas ele é um jogo online. Só dá pra jogar quando tem um servidor. Aí o servidor... Os caras falam, ah, ninguém tá jogando isso. Vamos ligar os servidores porque é um custo pra gente e não vale. Aí o jogo não vale mais nada. A mídia fica... Cara, eu não sei. Desvaloriza. Deixa eu ver o que o Weberão vai falar aqui. Babylon's Falls é um grande exemplo. Mídia física não serve pra mais nada. Se você tem a mídia física do Babylon's Falls, tá aí de... De enfeite. Tá de enfeite. Não serve pra porra nenhuma. Qualquer jogo que é full online, se não tiver nenhum... Se não tiver nada offline pra você fazer servidor desligado, você pode pegar até a mídia física e jogar fora ou guardar de recordação. Porque não vai servir pra porra nenhuma. Só vai entrar no máximo no menu do jogo. Tu não vai conseguir acessar o jogo. Tu clicar vai dizer lá. Servidor, ele tem esse jogo que foi desligado. Vai vir uma mensagenzinha lá. Acabou. Não tem o que fazer, velho. Só que se eu não me engano, o Redfall... O Redfall é full online? Comenta aí embaixo no vídeo. Eu não lembro se ele é... Ele tem uma campanha, né? Dá pra jogar sozinho com o jibote? Ele é full online? Comenta aí embaixo. Eu não lembro, velho. Se eu realmente não sei. O que aconteceu com outros jogos lançados em mídia física? Que foram desligados. E como que tá a mídia física agora? Se é sucata? Sucata. Se o pessoal corre atrás pra... Sei lá, meu menu. É. Porque só... Não você poderia ter... Não. O Diablo, por exemplo, não é assim? Só online, né? Até single player, se você ficar sozinho, tem que conectar. O 4 é olho, que é assim. O 3 não é assim, velho? Depende. O Playstation 3 não. Vai lá. O Playstation 3 não precisa estar online. É. Acho que é essa parte a que ele sai e depois ele volta bem depois falando de outras coisas. Bom. Pessoal, sinceramente aí, cara. Ah, mano. Eu tô achando exagero de vocês aí cancelar o cara. Ai, meu Deus. O cara passou muita desinformação. Beleza. Ele pulou a parte ali que se você comprasse... É... Se você comprasse o jogo ali, você poderia continuar acessando. Que nem eu tenho aqui. Eu tenho DriveClub comprado. Já foi retirado da loja. Eu continuo acessando normal. Entendeu? Então, assim. Cara, não vi nada demais, velho. Nada demais no que ele falou ali. E vocês estão exagerando aí, cara. Ah, cancelando o Viuberan. Cancelando o Viuberan. Tô creio que o cara falou algo extremamente absurdo. Simplesmente não teve nada demais, cara. Ele falou coisas aqui normais. Só deu exemplo. Aquilo ali é um exemplo. Ah, ele passou desinformação. Ele não informou isso e isso aqui lá. Mano, pera lá. Precisa desenhar pra você. Pra você poder entender. Ah, mas e o público leigo? Cara, na boa. Eu, tipo assim. Eu entendo. Entendo você que tá preocupado com o público leigo. Assim, quando eu fiz o vídeo lá sobre o Lorde. Que eu falei. Lorde, se uma pessoa leiga ver seu vídeo. Vai achar que o Prestige 5 não presta. Eu entendo o seu ponto de vista. Mas não é pra cancelar o cara. Só simplesmente falar. Você pode fazer um vídeo aí. Que nem eu fiz aqui. E acrescentar. E pronto. Final, velho. Meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, você tem que cancelar o cara. Ah, mano. Para lá. Ah, eu já acho que é choro demais. É forçação de barra colossal de vocês aí. Enfim. Mas comenta aí embaixo no vídeo, cara. Você acha que o Velberão errou feio? Você acha que os exemplos dele foram esdrúxulos? Bizarros? Não vale? Não. Porque, mais uma vez, querem destruir. Tem gente aí chorando a benção. Muita gente não. Querem destruir o Xbox. Cara, não é por você. Mas, enfim. Comenta aí embaixo no vídeo aí. Deixa o like. Compartilhe. E se puder, vira membro do canal. Para estar dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Tchau. 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 Tchau.